Eita, meus parceiros! Os BOzinhos aí, ó. Mano, desculpa a roupa aqui, engenhada, que é roupa de ficar em casa. E hoje é um vídeo de BO. Vocês viram aí, mano, tomei no quadro da PRF. Os caras fizeram um negócio no documento lá, se não levar em cinco dias, os caras vão bloquear o documento. E, mano, vou ter que tirar a cor dela, porque pequeno em quadro assim, tá ligado? Eles, eu não sei, mano, nem tocaram no assunto da cor. E no documento tava branca e a cor da moto tava roxa. Só que pra levar lá na Federal, vou tirar, né, mano, não vou arriscar. Chegando em casa, já vou tirar a cor dela lá, mano, vou deixar brancona. E os caras embaçou também no LED, falou que tem que trocar o LED e colocar o retrovisor. O retrovisor, mano, eu não coloquei ainda por causa que tava de BMW. Só que eu já arrumei ali, só que eu já arrumei ali, ó, o... Um retrô pra comprar o original da TAG, da Triunf. E tamo indo, mano, tamo indo pegar ali o retrô. Chegando em casa, já vou arrancar o adesivo. Já vou colocar a luz normal, tá ligado? Amarela. E vamos levar lá na PRF, mano. Eu vou falar pra vocês, mano, desde pequeno que eu tenho medo de polícia. E eu tô em choque de lá. Não tenho nada, mano. O Rob faz nada. Só tô em choque mesmo de lá. Não mara que a moto não fica, mas Deus sabe de tudo e vai dar bom. Confia, rapaziada. Vamos embora, mano. Vamos pra cima. Acompanha o videão. Deixa o like aí. E vambora. Acompanha. Peguei a lâmpada aqui. Mas dá uma atenção aqui, parceiro. Dá uma atenção aqui, meus parceiros. Ai, mano. Gostava tanto do roxo, rapaziada. Olha aí, mano. Já tive que sacar o roxo. Vou deixar assim mesmo, meus parceiros. Porque é o seguinte, quando eu for lá e vim... Mano, papo reto. Eu vou fazer o laudo de transferência que eu tô devendo. Fiz isso, meus parceiros. Já vou arrancar o tanque. Provavelmente vai chegar no próximo vídeo. Vou já arrancar o tanque, mano. Já vamos colocar lá alguma cor nova. Então eu preciso dar ajuda de vocês aí. Que cor que eu mando no caigão, rapaziada. Roxo já foi, hein. E olha os retrozão. Você é louco, mano. Eu gostei assim com os retro. Comentei o que vocês acharam, mano. Esses retrozão, sei lá, mais robustos, mais chaves, sei lá. Gostei. Então é isso, mano. Ó, quero dar outra dica pra vocês aqui, ó. Não sei se tá com a placa um pouco zoada no número preto aí, ó. Vocês pegam assim, ó. Um spray. Ó. Vou dedicar até meio preto aqui, tá vendo? Coloca aqui dentro. Depois vocês vêm, ó. Na letra aqui e passam aí, ó. Vai passar batido. Pode passar, confia. Mas, rapaziada. Vamos pra pior parte, né, mano. Pra placa já deu uma tensão. Já coloquei a placa ali, ó. Tensãozinha dada. Seta eu já dei uma arrumada também. Retrô tá on. Agora, só falta a luz. Cor também já sacou. Porque eu não vou riscar, né, mano. Vai que. Então é isso. Vambora. Vou trocar aqui. Vou ir lá. Assim quando eu chegar, já gravo. Não sei se deu bom ou se não deu. Porque eu não vou com a câmera, mano. Já pensou? Chego lá com a câmera pra ir pum. Os caras vão ficar como? Já vai achar qualquer coisinha aqui. Já vai ir pum. Dá uma canetada. Porque, tá ligado? Tá gravando, né, mano. Os caras tem que estar como? Certinho, certinho, certinho. Então é isso, meus parceiros. Nem vou gravar. Não vou levar capacete com a câmera. Quando eu chegar, já gravo vocês. Se eu chegar, pede moto. E é isso. Acompanha. Até em casa, meus parceiros. Vocês não tá ligado o que aconteceu, mano. Deu tudo bom, rapaziada. Tudo ótimo, mano. Cheguei lá. Os caras nem olhou, acredita? Entrei num quartinho do lado deles lá. Fui lá. Os caras nem... Tavam nem pra mim, filho. Mas já era. O importante que a moto tá aqui. Já não vai bloquear o documento. Tá tudo certo. E, mano, acompanha o próximo videão aí. Que eu já vou emendar já um no outro. Porque, mano, tá ligado? O bagulho eu falei que voltei aqui e voltei com força. Deixa o like e escreve no canal, meus parceiros. Deu tudo bom, graças a Deus. O moto tá na garagem. Já fui lá. Já deu tudo certo. Só não gravei pra vocês porque é molhado. Você tá ligado, né? Mas acompanha o próximo videão aí, mano. Que já vou sacar o tanque. E, mano, preciso da ajuda de vocês. Que eu vou levar pra colocar o tacou. Então é isso, meus parceiros. Próximo videão é nóis, hein? Tamo junto.